Bem-vindo ao canal Saúde Orgânica A cereja é conhecida como o enfeite de bolo, porém, no vídeo de hoje vou falar sobre o poder da cereja para a saúde Número 1. A cereja melhora a qualidade do sono porque possui o triptofano que é importante para a produção de melatonina Que é um hormônio que o corpo produz de forma natural para estimular o sono e por isso esta fruta combate a insônia Número 2. A cereja melhora a saúde dos olhos porque é rica em beta-caroteno que é um precursor da vitamina A Importante para a manutenção da saúde ocular Número 3. A cereja ajuda a vencer a depressão porque possui o triptofano que é um aminoácido que ajuda a produzir a serotonina Por isso, consumir esta fruta auxilia no tratamento da depressão Número 4. A cereja combate o envelhecimento precoce por ser rica em beta-caroteno, vitamina A e C Que são antioxidantes que combatem os radicais livres que causam o envelhecimento da pele A vitamina C da cereja também estimula a produção de colágeno, diminuindo a fracidez e o aparecimento de rugas e linhas de expressão Número 5. A cereja melhora o funcionamento do sistema digestivo por possuir fibras que tem propriedades laxativas e polifenóis Que contribuem para melhorar a saúde digestiva Número 6. A cereja fortalece o sistema imunológico por ser rica em vitamina A e C e em minerais como potássio e cálcio A melhor maneira de consumir a cereja é de forma natural E a porção diária recomendada é de 20 cerejas por dia Estes são os principais benefícios da cereja Se você gostou, deixe um like no vídeo E se inscreva no canal Acesse o site oficial e conheça os nossos produtos O link está na descrição Obrigado por ficar até aqui E fique com o meu forte abraço